Gente, esse escorpião tá embaixo da barraca, olha isso. Ele é pequenininho, gente, é o tamanho do meu dedo, ó. Primeiro escorpião que a gente viu, né? Começando mais um vídeo por aqui, hoje aqui na Argentina estamos em um camping dentro de um parque que se chama Iberá. Esse parque ele é muito bonito, a gente veio pra conhecer ele ontem, enfrentamos mais de 120 quilômetros de estrada de chão pra chegar até aqui, mas quando chegamos aqui, a 500 metros, tivemos um perrengue de no pneu de trás entrar um prego que furou o pneu. O pessoal nos ajudou, demorou acho que umas 3 horas, mas conseguimos arrumar o pneu. Só que na hora que a gente colocou tudo, o Henrique foi trazer a moto aqui pra dentro do camping, que liberaram pra gente dormir e a corrente caiu. Então a gente vai ter que rever todo esse sistema ali. É, estamos sem freio também. Hoje é domingo, né, Su? Então hoje tem espaço pra tudo aqui. Aqui ontem tava tudo cheio, de vir até acho que umas 20 barracas aqui, né, Su? Nossa, aqui esse espaço aqui tava lotado. Foi tranquilo porque bem no fim a gente pegou o melhor lugar pra dormir, porque choveu e ventou a noite toda. E a estrutura da guarita que foi que nos protegeu ali a noite toda, então não foi tão frio. É verdade, mas olha só, galera, a moto tá aqui, ó. Agora a gente vai deixar tudo pronto, arrumadinho, e a Su vai fazer um desayuno, vai fazer um cafezinho da manhã aqui pra gente. E depois a gente vai lá na frente conhecer um pouquinho mais do camping, do lugar. Aqui ao redor é muito bonito, né, Su? Vamos. E, gente, eu fui botar meu casaco em cima do banco, caiu aqui na água já. Já, tá bom o negócio. Faz parte. Tá tudo certo. Então é isso aí, bora tomar um café, arrumar a nossa moto e conhecer um pouquinho mais daqui. Mas antes disso, roda a vinheta e partiu pro vídeo de hoje. É nóis. Uh! Tem vários, né, Su? Muito, muito, muito. Todo mundo acampando. Inclusive, ontem não foi só a gente que ficou sem campo, então teve uns dois caras que chegaram de moto aí que tiveram que... É, mas eles falavam com pneu bom, né, daí eles conseguiram achar outro. É, daí eles puderam ir atrás de outro lugar, né? E não podemos esquecer da batida que nós tivemos no primeiro dia, que meu dedinho, coitado, meu, ele já sangrou, gente. Já aconteceu de tudo com esse meu dedo, já. O Henrique enrolando o colchão em Flávio e o dedinho parecia que queria funcionar juntos, ó, ele fazia assim, ó. Ó, ontem a moto caiu no chão e eles deixaram no chão bastante tempo, então esse daqui, ó, tá vendo, ó, ele era pra tá pra fora assim, ó. Na verdade, mais, né? Só que ele não tá, então eu vou ter que arrancar e andar sem. Fazer o quê? Depois, quando a gente achar em algum lugar, se a gente achar em algum lugar, a gente coloca. A moto vai ter que ter algumas mudanças, a gente já percebeu, mas faz parte. A gente faz isso depois. O importante é a gente sair daqui, ir até Mendoza, outras regiões, ou até antes, a gente conseguir arrumar tudo. Descobriu a peça? Uh, consegui! A peça que é miserável era essa aqui, Su. Ó, essa aqui, eu não sabia onde que ela ia, ó, que ela caiu ontem de noite, tava de noite, né? Até descobriu onde ela ia, olha só, Su vem cá ver. E a nossa vida de aprendizados é baseada no tutorial de YouTube, mas... Mas não tem YouTube, então, olha só, gente. Ela vem aqui, ó, joga pra cima esse daqui, ó, encaixa, tá vendo ali? Uhum. Ó, encaixa aqui no meio, ó, essa peça em MZF. Descobriu. Fiz igual o Sherlock Holmes, fiquei olhando as marcas, tentando descobrir onde que ele era. Deu certo, né, rapaz? Pronto, né, agora... Ah, e fui no freio da frente também olhar como o freio da frente era, né, Su? É. Mas deu tudo certo, gente. Deu, deu boa, deu boa. Bom, ainda não sabemos, né? A princípio vai dar boa. Vamos testar agora ela. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó. Tá bom, funcionou? Quem nos acompanha mais tempo aqui no canal sabe que a gente tem um parceiro em peso aqui com a gente, desde a Amazônia e agora, pra subir até o Alasca, eles vão estar com a gente, que é o Gringo. O Gringo, ele é o melhor amigo do motorista, do motociclista, de todo tipo de veículo. Ele elimina todas as suas burocracias em apenas alguns segundos pelo aplicativo e totalmente gratuito. O aplicativo veio pra mudar totalmente a forma com que você lida com as burocracias do seu veículo. É tão fácil que você consegue entrar lá dentro do aplicativo, colocar sua placa, e lá você vai conseguir ver o IPVA, multas, licenciamento. Não é à toa que o Gringo já tem mais de 5 milhões de downloads. É o top 1 quando o assunto é mercado automotivo e, além disso, também tem a nota de 4.8. E não é somente a gente que recomenda o Gringo, são todas essas empresas aqui que já citaram eles. Então dá uma olhadinha lá, o Gringo vale muito a pena. O Gringo já tá em presente em alguns estados brasileiros, você pode baixar e fazer o teste no seu estado e ver se ele já tá funcionando certinho. Se ainda ele não estiver, já deixa baixado no seu celular, porque logo mais eu tenho certeza que ele vai estar por aí também. Pra baixar o aplicativo, tá aqui no primeiro link da descrição, é só acessar lá. E é isso aí, com o Gringo você vai do estresse ao relax. Tamo junto! Aí nós vamos! Agora não! Já se vamos! Foi um gosto conhecerte! Nos vemos outra hora! Espero voltar outra hora aqui! É incrível como a gente não tá no parque agora, a gente tá no meio da via mesmo, e a gente encontra muitos animais. Esse aqui é maior que o de ontem, esse... É, o de ontem era tipo filhotinho. E esse ele tá bem de boa, a gente achou que ele ia sair com o barulho do motor, mas tá bom, ó! Bem de boa! E aí, A queda é maior dessa, não é legal ficar caindo muito tempo. Não, a gente só cai isso, velho, só parando, mano. Meu Deus. O que aconteceu? Tu botou o pezinho? Não, errei a marcha. Ah, bonito. Errei a marcha, a moto trancou. 1, 2, 3 e vai. Continua, continua. Pera, pera, deu calma não tanto. Obrigado. Caiu um negócio mais molinho, né? Pois é, né? Deixa eu ver se tá tudo em ordem. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Qual que é o cardápio de hoje? Goiabadinha, tem um bolinho e tem três bisnagas. Aqui é onde a gente, são 80 km, falaram né Su? É. 80 km, 70 km. Falaram como 80 km de ripio e mais 70 km de asfalto. Então, daqui a pouquinho a gente entra no asfalto, a gente tá indo bem sem pressa, né? Vocês podem ver, né? Uma coisa que a gente tá muito surpreso é com a quantidade de vida que a gente tá encontrando. Desde de manhã, ontem, né? Supra essa região que a gente tá agora. É, e o mais legal é que tipo, a gente pode até ir num bioparque, num zoológico e tudo mais. Mas não é a mesma coisa que ver aqui, porque aqui você tem que procurar pra achar e às vezes é até a sorte. Igual a cobra que a gente encontrou no caminho. É mais sorte. Ó, já foi longe ó. Cobra, raposa, vaca, cavalo, é... Cervo. Cervo. Como é o nome? Jacaré. Só que a gente não gravou nenhum até agora. Como é o nome daquele lá que nós vimos um monte lá? Capivara. Capivara. Que mais? Escorpião. É, escorpião. E pássaros. E pássaros. Os pássaros a gente vê em tudo que é lugar, tipo onde para. Chego. Não. 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 É. Fechamos uma cidade de Mercedes agora, a gente vai tentar achar um ponto de gasolina aqui. E a Mercedes aqui, a cidade que a gente tá passando agora, parece bem legal, muito clima Argentina, assim, a gente tava com muita saudade, assim, da Argentina. Prima de interior. A gente moraria fácil aqui na Argentina. Não, a gente veio conversando, a gente veio conversando, assim, meu, fácil, fácil a gente moraria aqui, gente. Tudo bem? Uma dúvida, onde tem IPF, aqui, ou acción, algo assim? Derechos mais tranquilos, sim? Ok, gracias. Gracias. Tenha um bom dia. O negócio é espanhol, Jussu, tá muito ruim ainda, né? Tá. Até pegar o hábito novamente, gente, é estranho, assim, mas a gente vai pegar. Eu escutar o espanhol é normal, porque a gente assiste muito vídeo, muita música em espanhol. E é legal, tem muito criador de conteúdo bem interessante em espanhol, assim, e aí dá pra pegar fácil, sabe? Então, se você gosta também, assim, de conteúdo de viagem, tem muito viajante em espanhol. Olha, pelo jeito, Mercedes, é uma cidade histórica, é isso? Mas é uma cidade bem pequenininha. Sim, aham. E aí, chegamos, achamos o hotel, esse pato aberto. Uh! Mas tava com medo, né, Suj, de tá fechado? Uhum. Então, a cidade, na espação, tava tudo fechado. Nossa, tem um lugarzinho pra tomar um mate. Olha. Ah, acabei de ir lá dentro, não vai dar pra escutar a Suf falando, só vai dar pra ver a cara de tristeza dela. Cheguei lá, gente, eles estão lotados, cara. Acho que aquele ônibus é daqui. Enfim, meu, perguntei pra ele, falei, cara, não tem nenhum quarto, nada. Ele falou, nada, nada, nada. Viu? Gente, lá dentro é lindo, tem até um lugar pra tomar um mate gostoso. Nossa, tava muito bom, pra ser verdade mesmo. Vamos lá, Suf, vamos, vamos, vamos. Que agora, ele falou que do lado do autosserviço tem outro, vamos lá ver se a gente acha. Vamos viajar antes. Aqui é o hotel? É o hotel. Aí, show. Galera, a gente passou na frente desse hotel, dormindo com a van, em dezembro do ano passado. Na verdade, a gente dormiu na frente do hotel e a gente precisava de Wi-Fi. Aí, pedimos a senha pro moço que tava hospedado. Em troca, a gente deu cerveja pra ele. Deu cerveja pra ele. Que da hora. Vamos ver, ó. Qual era o alojamento, consultar lá na compra. Bora lá. Tomara que tenha aqui, senão vamos... Se não tiver aqui, gente, nós vamos ter que andar mais 40 minutos. Estamos sem sorte hoje, Suf. Nós vamos comer, pensar agora, pesquisar, né, pra ver pra onde a gente vai e recarregar as energias. Mas acho que na próxima cidade alguma coisa a gente acha. Aqui também tá cheio. Ah, esqueci de falar, esse hotel tava cheio também. Não sabemos por quê. A gente veio muito de dentro, né, porque era ali que tinha que perguntar, assim, e eu já falei, nossa. Achamos muito estranho, porque tá vazio, não é a princípio ali fora, mas eu disse que tá cheio. Enfim, faz parte. Tudo cheio nessa cidade. Falaram que tem um congresso, então tá tudo lotado. E que provavelmente não ia conseguir encontrar em lugar nenhum aqui. Eles falaram que somente deles ali, ali tem 300 pessoas, eles falaram. Nossa, tudo isso? É uma hospedagem de 300 lugares preenchidos. Num domingo. Achamos um cara muito gente boa, tá nos ajudando a levar num camping. Se esse camping estiver fechado, a gente vai pra um hotel que ele falou que tenha 33 km daqui. Rapaz, aí, ó. E é um congresso mesmo, então tá tudo lotado na cidade. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Desde Brasil até Mendoza. Tudo bem? Tudo bem? O documento da moto está ali atrás, então eu posso subir e pegar? Tudo bem? Nesta 9, não é? Nesta 9, não? Estamos tentando, há como 100 km e não há. E no camping, não. Tampoco. Muito bem. Obrigado, Zé. Ele falou que daqui a 90 km tem um hotel. Mas ele falou que provavelmente está cheio. Então, provavelmente nós vamos andar mais uns 90, Zé. Conseguimos aqui, ó, no hotel San Jaime. Aí, ó. A senhora é muito tranquila, vem querida ela. É uma casa, na verdade, mas que tem os quartos, então a gente vai conhecer. Esse por aqui? Ah, esse que eu não encontrei aí. Ah, é por lá, Zé. Muito bem. É pela rua. Eu estava passando errado. Ah, então 3 mil pesos dividido por 60, isso dá 50 reais. Caraca, meu. É muito barato. Perfeito, gente. Ótimo. Ela falou que era por trás da rua. Cadê? E olha só, gente. Aqui é o quartinho de hoje. Aqui tem uma cama de casal. Ali tem duas camas de solteiro. E o banheiro com água quente. Olha aí, o banheiro com água quente. E a de gás a princípio, galera. Olha aí, ó. Muito bom. E pro valor, né, gente? Meu, 50 reais está muito barato. A gente já ficou em uma hospedagem como essa, que é 80 reais. E tem aquele aspecto de casa de vó, sabe? Parece que é muito aconchegante. E está bem quentinho aqui. Então, vamos tomar um banho, fazer a janta. E bora descansar. Bora descansar. Que bom que a gente chegou na insegurança e tem um lugar pra dormir. Não precisou andar mais 90 quilômetros. E é isso aí, minha gente. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de clicar aqui no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal, quem não está inscrito. E é nóis. Bora continuar a nossa viagem aí pro quarto episódio. Quanta coisa em dia viveu, né? Pois é. Em três episódios a gente já teve muita coisa. A gente ficou muito feliz em vivenciar essas coisas. É isso que a gente esperava na moto. Hoje tivemos dois tombos. Calma a moto, é isso? Parados. Parados. O primeiro e o segundo tomo. E é isso aí, gente. A gente está muito contente de estar vivendo tudo isso. Comenta aqui embaixo se você está gostando do nosso diário aí. Da nossa vida aqui na moto. Rumo ao Alasca. Mas primeiro, o Ushuaia. É isso, gente. Obrigada aí por ter nos acompanhado nesse episódio. Te esperamos no próximo. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Fui. Vamos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.